Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês é o homem que possuindo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-lo. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegre-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas e se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Espírito Santo, obrigado por Tua voz, temos ouvido nesse lugar, obrigado por tanta coisa linda que o Senhor já tem feito em nossa vida, as pessoas que o Senhor já salvou, trouxe liberdade para a vida delas. Que o Senhor continue nos edificando, nós queremos continuar aqui, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Pai. Jesus permaneça sendo o único a ser agradecido, a ser exaltado nesse lugar, nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, perdeu? Procura. Você tem que fazer a mãozinha assim, procura. Fala para outra pessoa assim, perdeu? Procura. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu acredito que todo mundo que está aqui já perdeu alguma coisa na vida. Pergunta a mão, você já perdeu alguma coisa? Claro que já perdeu. Tem gente que só não perde a cabeça porque está colada no corpo. Está lá, não tem como sair. Mas você quer ver uma coisa? Quem aqui já perdeu dinheiro alguma vez, gente? Nunca mais, em nome de Jesus. Serve a palavra profética. Para a mulherada, para a mulherada aqui, para vocês. Quem aqui já perdeu a toca, a toca, a toca? Ah, fala sério, gente. Não, não, não. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quando, sabe, sabe, sabe quando foi que Deus confirmou mesmo a palavra de hoje? Foi que hoje, foi que hoje, Thalita estava recorrendo de um lado para o outro, tinha chegado de viagem, ia para João Pessoa, para aquela lado, estava assistindo o outro, e de repente ela chega no quarto assim, Mô, cadê a minha toca? Aí eu disse, eu disse, Deus, obrigado. Isso é confirmação. Ela é confirmação o quê? Vou falar hoje, sabe qual é o tema, minha filha? Perdeu, procura. Não vai falar que eu uso toca não, não fala não. Eita, falei. Os homens aqui, homens, homens. Gente, quem nunca perdeu a chave do carro? Se não tem carro, vou profetizar logo um para você, em nome de Jesus. Né? Quem não quer perder a chave do carro assim, gente? O pior, são aqueles homens que quando perdem a chave do carro, não perdem assim, né? Num lugar muito... Eu já passei por isso. Uma vez, o pior é que a gente sempre perde alguma coisa no momento em que a gente mais precisa dela. Né? Quando você vai sair e vai procurar aquele negócio que tu encontra. Sempre assim. Mas, é... Uma vez, eu estava numa correria e... Cadê a chave do carro, gente? Não encontrava a chave do carro. Não encontrava a chave do carro. Não encontrava a chave do carro. E eu me lembro que eu tinha... Inclusive, foi numa segunda-feira. Eu tinha colocado a chave no bolso. Essa chave aqui. A chave... É porque ela é pequenininha. A chave no bolso da calça. Gente, eu procurei a chave. Procurei, procurei, procurei. E pensei assim. Tá no bolso. Fui lá na calça. Bati. Não encontrei. Perguntei. A menina que trabalha lá em casa. Cadê a chave? Pastor, não sei não. Deve estar na calça. Ela foi também. Procurou. Não encontrou. Tive que pegar a chave e reserva. Saí e tal. Esquilo outro. Quando eu chego, eu pergunto de novo. Gente, onde é que está a chave do carro? Vocês não acreditam. Eu peguei a calça de novo. Rapaz, o diabo escondeu essa chave. Não, não, não. Não, eu tenho certeza. Deixou ela invisível. Porque quando eu pego a calça e boto a mão no bolso, que eu boto a mão no bolso, a chave estava lá. Esse texto que a gente acabou de ler, se eu tivesse lido o capítulo todo, a gente vai perceber que esse capítulo todo só fala de algo que foi perdido. A gente viu aqui a ovelha perdida, a drácula perdida e a próxima parábola é a do filho pródigo. Também se perdeu e foi achado. Você já parou pra pensar que quando Deus, ele repete a mesma coisa, é porque ele quer chamar a nossa atenção pra isso? O que é que Deus quer falar comigo e com você em relação a isso? A esse tempo. Primeiro, que na nossa vida tem coisas que a gente perde. Ninguém gosta de perder absolutamente nada. Mas essas coisas que a gente perde, a gente precisa continuar procurando. A ênfase desse texto aqui, de todas as parábolas, é salvação. Mas na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, a gente perde algumas coisas no meio do caminho. E a gente precisa encontrar. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele quer que a gente perca as coisas. Quando eu falo em coisas, eu não estou falando de coisas materiais não, tá gente? Mas eu estou falando de algumas coisas espirituais. Isso é de Deus, gente. Muito obrigado, gente. Não foi combinado não, viu? Foi o Espírito Santo. Tem coisas espirituais que a gente perde na nossa caminhada e que a gente precisa encontrar. Porque o diabo, ele quer que a gente perca. E Deus falou tão forte comigo, quando Deus trouxe essa mensagem, que eu ia pregar quarta passada. Mas teve toda aquela situação. Deus começou a falar comigo, na verdade, essa mensagem. Deus falou comigo no avião. Eu estava indo pregar em algum lugar e eu tinha acabado de ler a Bíblia. E de repente, eu comecei a orar assim. E Deus começou a trazer essa mensagem no meu coração e esse tema. Perdeu? Procura. E Deus começou a falar ao meu coração que tem muita coisa que na nossa vida, talvez a gente tenha perdido e a gente precisa procurar hoje. Você quer ver uma coisa? O que talvez você tenha perdido e precisa procurar hoje? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, de noite na minha cama, busquei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora, rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que fundavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Carrei-me a ele. E não deixei ir embora, até que eu fiz entrar na casa da minha mãe, o quarto daquela que me concedeu. Esse texto fala de uma noiva desejosa por encontrar o seu noivo. Gente, vamos falar a verdade, quem aqui, inclusive eu, num dado momento da nossa vida, não perdemos aquele fogo, sabe? Que nós temos pela presença de Deus. A Bíblia fala daquela experiência que Marta vive com Maria, em que convida Jesus para a casa delas. E naquele instante em que Jesus, que era o convidado principal daquele momento, é deixado de lado por Marta. O que é que eu e você faríamos se Jesus dissesse assim, vou almoçar na sua casa? Meu Deus. Além de preparar uma comida bem top, né? Mordestina, claro. Todo mundo ia ficar doidinho, né? Para receber, para ficar com ele, para bater o papo, para conversar, para... Mas você sabe o que é que aconteceu? Marta perdeu, Marta perdeu aquela, aquela intimidade. E aí, quando a gente começa a perceber que a gente perde essa intimidade com Deus, é quando Deus está na nossa casa e nós não damos atenção a Ele. E você sabia que Deus mora na nossa casa? Na nossa casa. Você está entendendo? O diabo tenta esfriar tanto o nosso relacionamento com Ele. Da oração. Da palavra. Da adoração. Do cultuar aqui na célula. Do jejuar, aproximar-se dEle. Quantos de nós, talvez, quando entregamos a nossa vida a Jesus, não éramos aquela labareda de fogo, né? Que fazia o propósito, vou ler a Bíblia toda no ano. Vou sempre estar orando, vou sempre estar buscando a Deus. Mas, de repente, no meio do caminho, sabe o que é que aconteceu? A intimidade foi perdida. E às vezes a gente pensa que a gente está perto do nosso amado, quando na verdade, Ele já saiu há muito tempo. A Bíblia fala da parábola das dez virgens e cinco nésseis, outras prudentes e as nésseis. Faltou aquele óleo. Faltou aquilo que fazia com que o fogo continuasse queimando. Você sabia que o diabo, Ele ama ver a gente frio? O diabo ama ver a gente, sabe? Se distanciando da intimidade. Não é a presença em si, porque eu sei que Deus continua lá, mas da intimidade. E é por isso que Ele vai sempre colocar outras prioridades na nossa frente. As prioridades erradas. No dia em que aconteceu o alagamento aqui na igreja do amor. A primeira coisa que eu fiz. Ao invés de pegar meu celular, ao invés de ver o que tinha acontecido e ter que resolver um bocado de coisa. Eu lembro que eu acordei, me ajoelhei, e aí comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. E aquela presença tão gostosa, trazendo paz ao meu coração. Eu já sabia que tinha alagado aí, eu não sabia que tinha alagado aqui, não sabia de nada. E naquele instante eu orava e colocava meu coração diante de Deus. E depois eu peguei a Bíblia, continuei de joelhos e comecei a ler a Bíblia. E eu me lembro que nesse dia eu tinha lido e a Bíblia falava sobre tribulações. E mais que o Senhor nos livra de todas. E aquilo trazia tanta paz ao meu coração. E eu lia a Bíblia e declarava para a minha vida. E a paz de Deus começava a encher meu coração. E eu não sabia o que estava acontecendo. Depois de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, que eu estava ali buscando ao Senhor. Peguei meu celular. E aí eu vi um bocado de mensagem, um bocado de mensagem, um bocado de mensagem. As pessoas dizendo, olha pastor, estamos juntos, olha. Meu Deus, que coisa foi essa que aconteceu? E aí eu descobri o que tinha acontecido. Eu vou falar uma coisa para vocês, filho. Se eu não, se eu não, meu Deus, se eu não tivesse intimidade com Deus, eu endoidava. Eu não sabia o que fazer. E naquele instante Deus começou a dizer para mim, tudo que eu tinha que fazer aqui, e tudo que eu tinha que fazer lá, e como é que seria o culto, a mensagem como seria, e Deus foi me guiando em tudo. Você sabe por que o diabo tenta tirar essa intimidade, fazer com que a gente perca essa intimidade? Você sabe por quê? Porque o diabo sabe. Quanto mais íntimos do nosso pai nós formos, mais favor dele nós vamos ter. Ele vai cuidar da nossa vida. E por isso que ele tenta fazer com que as nossas prioridades sejam erradas. E você sabe, eu acho que você já deve ter ouvido tantas vezes. Quando acordar, não vai assistir, não vai para o celular, não vai ler jornal, não vai... E a gente tem que entender que Maria realmente tinha escolhido a boa parte. Talvez você orava mais, talvez você lia mais a Bíblia, talvez você buscava mais, talvez você vinha até mais para o culto, ia mais para a cela. Tudo isso era muito normal na sua vida, e de repente, sabe o que aconteceu? E Jesus está na casa, porque ele não sai. Mas a verdade é que a atenção não é mais para ele. É para as coisas que estão ao seu redor. Sabe que a gente não perca a paixão. Sabe que esse amor continue queimando dentro do nosso coração. E é por isso que esse amor tem que ser alimentado. Eu sou casado há 15 anos com a minha princesa. Mas o que eu e ela fazemos, é justamente alimentar esse amor. Teve um negócio do cabelo dela, né gente? E ela fala assim, mô, olha para mim, fala filha. E aí o que você acha? Dizem, mô. Falei isso para ela hoje. Não tem como você ficar feia, minha filha. Eu vou te dizer uma coisa, filha. Tu está até mais novinha. Estou gostando disso. A gente alimenta esse amor. Eu posso te dizer uma coisa, eu não a amo mais como eu amava antes. Eu amo muito, muito mais. A gente pode dizer o mesmo com ele. Como é que está a nossa intimidade com esse paizão querido? Você ainda é daqueles que, por ter tanta intimidade, está dirigindo o carro, está andando. E de repente diz assim, ei, eu já disse que te amo hoje. Te amo. Você é daqueles que, por ter intimidade, ouve a voz dele de uma forma que ninguém entende. Mas você entende? Vou contar uma coisa que aconteceu esse domingo. É muita gente aqui na igreja, e algumas pessoas precisam de ajudas, e passam necessidades e tal. A gente entende, a gente está aqui para ajudar. Mas a gente também sabe que, infelizmente, tem pessoas que querem se aproveitar. A gente estava aqui conversando, e de repente alguém chegou para estar ali e disse, Olha, meu filho está com câncer, está precisando de uma bolsa disso, daquilo outro e tal, isso aqui do outro. E a Italita estava atendendo pessoas, fala com o meu esposo, o pastor Arthur. Tá bom. Aí foi falar, veio falar comigo. Ela veio, contou a situação toda. E naquela hora, Deus disse assim, vai ver o filho dela. Eu disse, cadê seu filho, minha querida? Eu disse, eu quero ver. Então, primeiro eu até perguntei assim, você é da nossa igreja? Eu disse, sou. Eu disse, mas você está há quanto tempo aqui? Três meses. Você está em alguma célula? Ninguém sabia disso que estava acontecendo. Ela, ah não, pastor, não estou em célula não. Eu disse, oxê, como é que pode ser da igreja? Eu vou estar há três meses, tu está em uma célula? Pera aí, está acontecendo alguma coisa. Cadê seu filho? Está ali, pastor, num carro, só quer ver? Quero. Fui lá ver. Quando eu chego, O cara, deitado no carro assim, com uma bolsa aqui. Qualquer pessoa que visse, ia dizer realmente, a mulher está dizendo a verdade. Fala comigo assim, intimidade com Deus. Na hora, Deus disse assim, ela está mentindo. Aí eu disse, Deus, não me bota nessas coisas não. Fala para ela que ela está mentindo. Sou eu que vou falar. Eu disse, filho, ela está querendo o dinheiro que é meu. Porque é de Deus. Na hora, eu disse, querida, vem cá. Me afastei um pouco do carro. Olhei para ela e disse assim, olha bem para mim. Olha nos meus olhos. Ela, estou olhando, pastor. Eu disse, não, não, não. Olha nos olhos. Eu estou olhando, pastor. Eu disse assim, você acredita que eu sou um homem de Deus? Aí ela fez, com certeza. Eu disse, não, 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 não. Vou perguntar de novo. Você acredita que eu sou um homem de Deus? Ela disse, claro. Eu disse assim, então sai daqui agora, em nome de Jesus. Porque senão eu te denuncio. Essa mulher fez uma cara meio assim, né? Pastor, mas meu filho está com canto. Eu disse, sai agora, em nome de Jesus. E me virei e saiu. Isso foi domingo. Mas na segunda ou na terça, um pastor da minha equipe mandou uma foto para mim, dizendo assim, paizão, olha quem saiu. Acho que foi Globo, SBT, não sei o que foi. A mulher, eu não denunciei não, gente. Mas Deus denunciou. Me desculpa a palavra, pilantra. Já tive tanta situação que se eu contar, você não vai acreditar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha para mim. É por isso que você tem que ter intimidade com Deus. Ele vai conversar com você. Ele vai falar as coisas para você. Ele vai dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ele vai trazer paz para o seu coração. E é por isso que o diabo quer que você perca isso. Porque quanto mais íntimo de Deus você for, você vai ver, meu irmão. Quando o diabo tentar te dar uma rasteira, ele é que já está caindo do outro lado. Fala para essa pessoa linda aí. Ei, perdeu! Procura! Vai ler a Bíblia, vai orar. De novo vai ter aquele amor. Fecha a porta do teu quarto. Fica lá sozinho com ele. Vai para a célula. A Bíblia e a Bíblia e a Bíblia. Por que, meu filho? Vem para os cultos. Mas tem outra coisa que talvez você tenha perdido e que precisa procurar hoje. Sabe o que é? Deus disse assim. Humildade. E essa aqui é forte. Porque Tiago 4, 6 diz. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz. Deus resista aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente não pode se esquecer de onde nós vimos. Eu e você viemos do pó da terra, gente. Bota a bolsinha assim no seu irmão. Está sentindo? Tem uns que tem mais uma carninha, outros. Eu não tenho. Né? E diz, estou sentindo nada, só osso. Osso. O que é que acontece? Gente, fala assim. O que é que acontece comigo e com você? Quando a gente morre? Vai ficar lá assim para o resto da vida? Fica nada. Daqui a pouco, filho. A carne já... Vira pó. Fica só osso. Acaba tudo. E às vezes a gente pensa que é alguma coisa, né? Às vezes a pessoa anda assim meio que um... O narizinho empinado. Pensando que porque tem um pouquinho mais de dinheiro, pode alguma coisa, pode nada, meu irmão. Porque se for para o... Debaixo da terra, vai do mesmo jeito. Não leva nada. Às vezes pensa que porque tem uma... Um título. O que é que você... Até Lula tem esse negócio aí, né? Não sei como conseguiu, mas tem. Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade, quando eu disse assim, pega na pessoa que está perto de você, é para você entender que nós somos iguais. A gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Não podemos nos esquecer de onde nós viemos. Não esquecer de quem nós viemos, gente. Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus foi o primeiro a se humilhar, se esvaziar de si mesmo. Sendo o quê? Deus. A gente precisa continuar sendo humilde. Vê bem. Deus é o Deus que quer nos honrar. É o Deus que quer que a gente cresça. É o Deus que quer que a gente ocupe lugares altos, que seja a cabeça como a gente prega, como a Bíblia fala. Isso é uma verdade. Agora, deixa eu te dizer, Deus quer que quando a gente chegar lá em cima, a gente continue lá embaixo. A gente tem que entender isso. De onde viemos? De quem viemos? A Bíblia fala de Nabucodonosor e mostra que Nabucodonosor foi honrado por Deus. Deus o exaltou. Deus deu um império para aquele rei. Mas teve uma hora que ele olhou tudo e disse assim, uau, olha o que minhas mãos fizeram. Esse trabalho que você tem, você só tem porque foi Deus que deu habilidade para você tê-lo. Você tem que entender que se você tem algum título, foi porque Deus deu sabedoria para que você tivesse. Se Deus te deu qualquer outra coisa, te deu bens, te deu prestígio, te deu fama, te deu... Meu irmão, não esquece. Foi Ele que te deu. E por hipótese alguma, você pode encher seu peito para dizer, olha o que eu puxo. Porque na verdade, você não fez nada. Quem já tinha feito foi Ele. Quando a gente reconhece essa verdade dentro do nosso coração, a gente não cai no erro de ver tudo que Deus construiu sendo destruído. Porque é isso que o orgulho faz. Por isso, escuta uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Que está na célula. É membro da célula. E aí, Deus vai fazendo você crescer na graça, no conhecimento. E de repente, você agora é líder em treinamento. Depois, já vai para o encontro. Meu Deus, aquela unção toda. Quem vai para o encontro aqui? Quem vai para o encontro? Aquela unção toda. Aí já volta doido para multiplicar. Vai ter multiplicação no fim do ano. Teve agora, gente. Agora. Foi demais essa multiplicação de agora. E aí, você vai se tornar o quê? Líder de célula. Já deu um negócio mais assim, né? É o quê agora? Antes, eu era líder em treinamento. Mas agora, eu sou líder de célula. Não é? Começa a liderar a célula. E a célula vai crescendo. Vai para o renovo, meu Deus. E multiplica. Daqui a pouco, o líder de célula se torna um supervisor. Só falta cuspir. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior título para Deus é o de servo. Você pode ser o que for. Você pode ser um líder de célula. Um líder em treinamento. Um supervisor, um coordenador. Um líder de reino. Um pastor. Meu irmão, pode botar título. Qualquer um que você quiser. Se você não continuar sendo servo. E se humilhando. Você vai para o pó. Vai para o pó. Porque Deus não dá a sua glória a absolutamente ninguém. As vezes tem gente que quer ser pastor. Pastor. Porque eu quero ter esse prestígio, gente. Que prestígio, gente. Prestígio de tirar uma foto? Foto, todo mundo tira em qualquer lugar. Estou mentindo? Quem nunca tirou uma foto aqui com alguém? Pelo amor de Deus. Prestígio de liderar. Botar você para liderar a igreja da mão um mês. Vou tirar férias. É prazeroso. Mas não deixa de ser doloroso. Porque. Por mais que a gente viva a mesma visão. E em unidade. Nós somos humanos, gente. Mesmo as. Batata quinta. Que a gente tem que. Resolver. Sempre. Escuta. Não busca nada. Por causa de título. Ou por causa de posição. Ou por causa de status. Ou por causa. Não, 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 não. Seja humilde. Deus vai te dar tudo. Sabe por quê? Porque você vai continuar humilde. Algumas pessoas dizem assim. Pastor, eu acho tão lindo. O senhor fala com as pessoas. Puxa, gente. Não era pra falar, não. Eu não sabia disso. Pastor, eu acho tão lindo. Pastor, quando tem a brisa de sua mão. O senhor vai lá no seu abraço. Faz isso aqui. I love you. A gente tem que estar perto de pessoas. A gente é uma família. A gente é igreja. Não tem celebridade aqui não, meu irmão. Só tem uma estrela que é Jesus. Só ele. Só ele. Mesmo. Por mais que a gente veja o carinho que as pessoas têm. Vem de longe e tal. Mas a estrela, só ele. Meu Deus. Só ele. Não perde a humildade. Mas também deixa eu te dizer uma coisa. Algo que talvez você tenha perdido e que precisa procurar hoje. Comprometimento. Vou repetir. Comprometimento. Lucas 9, 62 diz assim. Mas Jesus lhe respondeu. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem gente que quando se converte. Já quer fazer tudo. Vai atrás de muita gente para ganhar para Jesus. Se tivesse. Se tivesse. O encontro. Renova e Águias. Num banquete só. Ele fazia os três ao mesmo tempo. Para voar mais alto. É, não é? Pessoa sabe. Está lá. Leva gente para a célula. Um pé de um culto. Mas aí sabe o que o diabo tenta fazer? Você perca isso. A pessoa estava se vindo. Era um guardião. Era da recepção. Estava no decolar. Ou estava fazendo alguma coisa para Deus. De repente começa. Meu líder disse que. Hoje eu tenho que chegar. Uma hora mais cedo. Cheio de nada. Fazer o que lá? Eu recebi um pastor de Goiânia. Que disse assim. Ele veio para o fogo. Fogo para o Brasil. Do Silas Malafaia. E ele disse. Pastor. Um amigo meu lá. De Brasil. Ele disse. Olha. Vai conhecê-lo. A igreja do amor. Ele já acompanhava. E aí eu trouxe ele para cá. Eu passei por tudo que é lugar aqui. Eu fiz um tour com ele. Mostrei o templo pequeno. Mostrei a quadra coberta. Descoberta. Mostrei tudo. E eu disse assim para ele. Olha. Nessa quadra coberta. Na descoberta também. Os guardiões do templo. Colocavam cadeira. Tiravam cadeira. Na quarta. Na sexta. Botavam telão. Botavam. É. Som. Instrumento. Tudo. Ele ficou. Uau. Uau. E as vezes as pessoas fazem tanta coisa. Mas tanta coisa. E de repente. Sabe o que acontece? Esfrio. Gente. Cuidado para a gente não achar que. Isso aqui é normal. E a gente começa a achar assim. Ah não. Não precisa fazer mais nada. Não. Olha aí. Aconteceu. Não quero mais me comprometer. Não. Ah. Não vou mais para. Para a célula. Como eu ia antes. Eu não vou mais. Eu fazia o Unibreak. Mas agora eu quero fazer mais o Unibreak não. Né? É tudo que o diabo quer. Tem muita gente. Que era para ser profeta. E acaba infelizmente. Se tornando. Sem nem a palavra certa. Porque Jonas era para ser um profeta poderoso. Meu Deus. Você parou para pensar que Deus nos deu a oportunidade de ganhar a cidade de Paulista? Não. Você não entendeu. Você já parou para pensar que Deus nos deu a oportunidade de ganhar a cidade de Paulista? Porque está acontecendo isso aqui, gente. Jonas teve a oportunidade de ganhar uma cidade para Jesus. E aí, gente. Você acha que Jonas foi sempre assim? Não. Eu vejo Jonas assim. Poxa, Jonas. Aquele profeta valoroso. Que amava vidas. E que estava ali, sabe? É comprometido. E de repente aconteceu alguma coisa. Que fez com que ele se descomprometesse. Acabou. É quando Deus chama ele para ir para o povo de Nínive. E ele. Dá o lábio. Ainda bem que a Bíblia é tão verdadeira que mostra que essas coisas acontecem. E quando mostra que é um profeta. É porque eu e você temos que ficar de olhinhos abertos. Porque aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. É. Sou eu. Você. Qualquer um aqui. A gente não pode perder esse comprometimento de estar servindo a Jesus. Servindo pessoas. De estar levando pessoas para a célula. De estar trazendo pessoas para a igreja. De estar sendo bênção lá no seu trabalho. Na sua vizinhança. Dentro da sua casa. Onde você for. Deus quer que a gente se comprometa. A levar a salvação para todos. Até porque foi isso que Jesus fez quando veio ao mundo. A gente precisa se comprometer em todos os níveis. No nível de ganhar alguém para Jesus. No nível de servir. As pessoas com o dom que Deus nos deu. No nível do que minha filhota falou. Pastora Jeane. De fidelidade. De dízimo. De oferta. De. Temos que continuar. Você sabe por quê? Porque o diabo quer que a gente perca. Isso. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim. Aí perdeu. Procura. Talvez você também perdeu a fé. Perdeu a alegria. Eu poderia citar muita coisa aqui hoje. Talvez. O que você perdeu. Eu não vou citar hoje. Mas você sabe o que você perdeu. Perseverança. A certeza de que você não pode desistir. Porque Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. E você vai viver isso lá na frente. Mas o que eu quero que você faça nessa noite. É que você tenha coragem de procurar. Você tenha coragem de se levantar. E fazer como essa mulher que perdeu a dracma. Fazer com que. Como aquele homem que viu a ovelha que tinha sido perdida. E foi atrás dela. Como. O pai que nunca desistiu do filho pródigo. Ei filhos. Vamos procurar o que se perdeu. Foi intimidade com Deus. Volta. Volta com tudo. Mergulha no rio. Foi o comprometimento. Volta. Mas você vai ter que dizer assim. Eu quero se vir de novo. Não importa o que você tenha perdido. O que importa. É que pode ser achado. Mas só vai depender de você. Só vai depender de mim. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria orar com você. Eu quero que essa oração seja uma oração. Sua com Deus. Sua com Deus. Quando Deus falou ao meu coração. Através dessa mensagem. Eu vou falar uma coisa para você. Deus fez eu me lembrar de coisas que eu perdi. E que eu precisava procurar. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu encontrei. Fecha seus olhos. À medida que o pessoal. Estiver louvando. O Espírito Santo de Deus vai trazer a sua memória. Aquilo que o diabo tentou fazer você perder. Eu creio. Que hoje ele vai te mostrar. Onde você pode. Encontrar o que foi perdido.